Bruna Grifal, ok? Bruna Grifal, também o Ricardo. Bora dar uma olhadinha aqui. Você levantou e falou assim, então vai tomar no seu cu. Mentira, não foi isso. Não foi. No final, no final, no final, no final. Ele também falou isso pra mim e eu concordei com ele. Então, aí os dois exaltaram, começaram a se xingar. Foi uma briga horrível. Ninguém se ouviu. Ninguém tem certeza de nada. E se subiu, ficou chorando pra caralho. Pois é, minha gente, pois é. Bruna Grifal tá dizendo... Bruna Grifal tá dizendo, ah, ele se arrependeu porque ele tava chorando bastante, entendeu? Aí ele tá dizendo, ah, porque ele chorou. Você acha que ele se arrependeu? Você acha? Porque ele chorou, ele se arrependeu. Se ele se arrependeu, ele tinha que vir falar comigo. Bora lá conferir mais um pouquinho dessa treta. Um monte de coisa que você falou. Você falou que ele era traído também. Que não tá indiferença de fazer, não sei o quê, do TikTok. Que ele fez aliança. Que ele era um saboneteiro. Que ele isso, que ele aquilo outro. Ele sabe tudo isso, né? Ele se levantou pra falar que não confiava em mim, irmã. Ô, Bruna, não confiava em mim. Eu não ando do lado de pessoas que não confiam em mim. Não confiam em mim? Tchau e benção. O cara me chamou de traidor na frente do grupo. Bruna, o cara me chamou de traidor na frente do grupo. Eu nunca contei nada pra Sara. E ele contou. E ele contou. E ele contou. Ele achava que eu contava as coisas pra Sara. E eu nunca contei nada pra Sara. Mas dessa vez, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estou aliviado. Mano, se eu sair no próximo paredão, eu tô de boa. Eu tô em paz comigo. Mas eu não vou levar desaforo, não. Dessa vez, vou ficar calado, não. Tá bom. Tá bom. Quando errei com a Marvel, eu na mesma hora reconheci, fui atrás dela e pedi desculpa. Quando errei com outras pessoas... Não foi assim não, Facêncio. Quando errei com vocês... Não foi assim não, porque você brigou até comigo por causa da Marvel. Eu já te pedi desculpa. Eu já te pedi desculpa. Mas você só escuta algumas pessoas dentro dessa casa. Você escutava a Paulinha e escuta a Sara. Quando eu falo... Mas eu já te pedi desculpa. Quando errei com você, eu peço desculpa, Bruna. Bruna, para de mentir, Bruna. Quando eu erro com você, eu peço desculpas, Bruna. Bruna, para com isso, Bruna. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tá com raiva porque eu tô tendo a indisposição com sua amiga traíra, Bruna. Pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso, mano. Larga de ser mentirosa. Para de falar. Para de falar. paramara. Oh, vou acabar com isso. cứ, vou offices! Pare acor Palmer. Benueira! Euerak.